Tu é muito estranho? Valeu, alfalquiseira! Só toma cuidado aí, mano, porque... Tipo assim, eu sou... Eu sou negro e você falou que eu sou estranho, tá ligado? Então eu acho que, mano... Já sabe, né? Já sabe! Já sabe, né? Vai ser taxado, pai! Eu e minha gangue na internet vai... Vapo pra você, pai! O moleque falou ali...